Edifico-me em fé, edifico-me em pazes Cada um tem seu mundo, faço as suas próprias verdades Sou mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre pros segundos Tá ligado? No ano que não pagaram sua babaca Ele veio lá do cante Tá ligado? No ano que o malvado se mostrou de anki Eu ganho lá do E3 Tá ligado? Se tu pede fãs e se fosse feio A gente vem representando Tá ligado? No ano que tu vem representando sua moral Tu é da Joyce Tu pede fãs e se ela vem te dar um pôs Ela vem chegando A mulher adorante vem improvisando sua moral Vem com o pôs não É, tá olhando a pôs mas sabe que né igual Tá ligado? Mano que você sempre perde Que você devora com o final, né? Yo 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 Vista em Criança She's gay Quem gosta de batalha de sangue neguinho Vem aqui, eu vou de novo lá Oh, 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 oh Oh, volta de respeito, neguinho Pega visão, papo reto mesmo Aí, dita lenta a rima do choice é sinônimo, você tá viva do seu lucanequia, não folha pros alômodos, mete o pé, seu babaca, você quer vir minha cagabalona nessa rima fraca, falou do portão da pineto, você é lento igual a coisa, eu sou rápido tipo Apple. Pega a visão menor, a rima inteligente, agora é uma guerra maria onde está relevante. Cê tá de palhaçada, mano, cê tá quase dormindo, acho que cê tá panguando, cê tá olho fechado, chapado pra cacete, irmão, agora vou nem precisar puxar o chão da pete, vai cair sozinho, porque cê é um otário, respeita o hip hop, isso aqui pra mim é trabalho. É esse beat que eu quero, é esse beat que eu quero. 30 segundos de ataque para Joyceê. Aí, no papo reto mesmo, é assim, papo reto na lógica, nós trabalha com fundamento. Aí, eu venho pra cá de São Gonçalo, Niterói, representar o hip hop, esse babaca eu acho que vem privado, eu tô aqui pelo hip hop, esse aqui faz rap por dinheiro, pra comprar sirope, eu sou babaca, quer ficar chapado, ficar embrasado, rap improvisado, isso daqui eu vendo, favela VIP, e hoje, irmão, seu espírito sobrevive. Porra, eu mando a rima séria, a gente achou séria, eu vou te chutar, parar a Nigéria. Aí, eu sou o espírito, tu morre de arma, eu lembro que não é minha garupa, eu sou motoqueiro fantasma. Pega a visão, meu local, boa, eu mando a rima só pra te assassinar. Cê rima qualquer merda, tá chapado pra caralho, menorzinho, cê não consegue levar sério o seu trabalho. Caralho, que porra é essa, chefe? Ai, ai, é o papo ré, cê não consegue levar sério o seu trabalho. Você quer criticar meu peso e minha gordura, tá ligado, mano, que eu não tomo sem gordura. Porque você é um imbecil, tá ligado, eu ganho aqui pro meu arco e kill. E porra, barriga, tá ligado, que hoje tu não gosta dessa briga, sabe por quê? Você é um imbecil, tá ligado, mano, tu não ganhou por rio, por rio, por rio, por rio. Você é ridículo, não ganhou por meio, não tem chico, mano. E te arrimando, o meu adorador é imbecil, não te avisando, na moral, você é um animal. Você não ganha mano que eu passo na final, sabe por quê? Você é um idiota, tá ligado, tu gostar é de pirota, eu gosto de xoxota. Que aí, que aí, que aí, 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 aí. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL